Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Melbourne E galera, trazendo aqui pra vocês mais um episódio de Resident Evil Village Continuando aí exatamente do ponto onde paramos no último episódio E pra quem perdeu o último episódio, vou deixar linkado aqui no cardzinho no canto superior direito Vai aparecer pra vocês agora, é só clicar aí no cardzinho e acompanhar aí o último episódio E se de quebra, vou deixar também a playlist aí com todos os episódios que saíram de Resident Evil Village aqui até agora Beleza? Só clicar aí no cardzinho que vai aparecer pra vocês E vamos relembrar um pouquinho aqui como é que foi o último episódio No último episódio a gente matamos aí mais um boss, né? A gente matou aí a Beneviento e já matamos a Dimitrescu também Então são dois bosses aí que a gente já mandou pra vala E a gente precisa aí continuar avançando no jogo Porém, antes de a gente ir pro terceiro boss, a gente precisa dar uma vasculhada Vou abrir o mapa aqui pra vocês, pra vocês terem uma noção A gente precisa pegar esses baús aqui, os dourados, né? Que liberou aí no último episódio E a gente tem também mais algumas coisinhas pra vasculhar aqui, né? A gente tem a casa do Luthier, né? Porque a gente pegou a chave da casa do Luthier A gente precisa voltar lá também pra ver o que tem de bom lá naquela casa Provavelmente deve ter alguma coisa muito interessante lá Então a gente vai dar esse rolezinho aqui rapidão E depois a gente vai voltar aqui A gente vai invadir aqui a chave do feto de quatro asas, né? Que a gente pegou lá na mansão Beneviento E é isso aí, galera Vamos que vamos Mas antes de a gente começar aqui, não esqueçam Deixa aquele likezinho lá maroto, né? Pra fortalecer o nosso trabalho Pra dar aquela ajuda também, né? De quebra Isso ajuda bastante E se possível também Compartilha o vídeo Manda aí pros seus amigos Dá aquela compartilhada nas suas redes sociais também Isso ajuda muito com que a gente alcança mais e mais pessoas E eu super agradeço E se você é novo no canal Ou já está acompanhando aí também os vídeos há algum tempo E não se inscreveu Inscreva-se e ative o sininho Pra você não perder nenhuma novidade aí Que vai sair aqui no canal, beleza? Nenhum vídeo de Resident Evil Village E de novos jogos que vão chegar em breve também aqui no canal Beleza, galera? Super agradeço Mais uma vez agradecendo aí a todos que estão acompanhando a nossa série aqui Tá um pouco lenta, né? Mas tá saindo E aos pouquinhos a gente vai chegando aí no final Beleza? Então sem mais delongas, né? Vamos lá Vamos voltar aqui pro Pro que interessa E vamos lá, galera Vamos dar aquela vasculhadinha Básica Eu acho que essa porta aqui vai estar fechada Se eu não me engano Vamos vir nesse baú aqui primeiro Depois a gente Volta ali no Naquela portinha Se eu não acredito Se eu não me engano Acho que vai estar fechada ainda, né? Só como a gente está de munição aqui, galera A gente está Com poucas munições Mas está tranquilo Essa porta aqui vai estar fechada ainda, ó Aqui a gente já viu tudo Essa porta aqui vai estar fechada A gente vai ter que dar a volta Então é isso Acho que tem um pássaro aqui, galera Que a gente precisa matar, hein? Lembra que a gente pegou aquela foto? Acho que esse pássaro fica aqui Olha ele ali, ó Desculpa! Parece que essa porta aqui vai estar fechada ainda E aí É isso? Então é que você vai avançar Tem que perder o pássaro? Não tem que perder o pássaro? Tem que perder o pássaro? Sai que perder o pássaro O jogo, conforme você vai avançando, galera, ele vai abrindo umas paradas diferentes, mano. Olha o passarinho ali, ó. Uh, matei. Matamos o passarinho azul. Beleza, galera. Vamos dar um abuso aqui. Acho que tem alguma coisa pra abrir aqui também, ó. Tem uma passagem aqui, ó. Que passagem estranha é essa, mano? Será que é por aqui? Parece que é por aqui, galera. Vamos ver. Não, não. Não é por aqui, não. Tem até um baú lá, né, mano? Ah, não, galera. Aqui é... Precisa da chave de... Do feto de seis asas. Acho que a gente não vai ter essa chave. É. Aqui não tem como vir aqui agora, não. Vamos lá pra gente não perder muito tempo. Não quero estender muito, né, o episódio. Pelo menos já liberou ali, né? Já é um bom sinal. Pegou? Já pegou. Não, ainda também não é pra cá. Ué. Por cima? Ó. Como assim por cima, mano? Agora eu fiquei meio perdido. Já me encontrei. Tem que ser por cima aqui, galera. Tem que ser por esse portão. A gente precisa de uma lápide, né, mano? Onde será que pega essa lápide também? Se eu não me engano, esse pá deve ser aqui, hein, mano? Já pegou aquele poço. Tá trancado pelo outro lado. Ok. Será que é aqui que a gente pega aquela lápide, mano? Pode ser que não seja aqui, mano. Bom, não vou ficar perdendo muito tempo aqui, né? Pode ser que seja ali dentro ali, galera. Mas vamos bombazar. A gente precisa achar essa lápide, mano. Ah, não, mano. Aqui de novo, velho. Certeza que vai vir mais bicho aqui, mano. Pra cima, pra cima. Subindo. Ó o filha da puta. Que susto do caralho. Meu Deus, mano. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Cadê a doze? Filha da puta, mano. Eu sabia que ia vir mais bicho aqui, mano. Caralho, o bicho brotou do nada. Que susto, mano. Ah, é aqui mesmo, ó. Opa. Colar da Luísa. Nossa, tão fácil assim, mano. Colar que a Luísa estava usando está sujo de cinzas. Tá, então... Oxi. A gente não voltou aqui depois que a gente... Aparentemente não, hein? Opa. Lanchinha de leves. Sempre bom dar aquela vasculhada, galera. Porque, ó. Tá vendo, ó. A gente acaba deixando munição para a Magnum. Ô, louco. Interessante, hein? Sempre acaba ficando umas paradinhas pra trás. Tá vendo? Então é isso aí, galera. Já pegamos aqui, então. Primeiro tesouro. Agora a gente vai descer aqui, ó. E voltar tudo. Beleza. Vambora. Mas espera que não apareça aquele asqueroso de novo. Porque, mano, que susto do caralho que eu levei, mano. Tá, tá certo. A gente sobe aqui. Pra cima não tem nada. Mano, muitas lápides aqui, mano. Tem que achar aquele bagulho. Eu quero aquela lápide, velho. Muitas lápides aqui, ó. Será que não... Opa. Ó, uma ervinha aqui de leves. Fazer um sanguinho depois. Top. Opa. Aqui a gente já viu essa parada aqui, galera. Aparentemente não é essas lápides aqui, né? Opa. Achamos aí, ó. Lápide quebrada. Essa porta não tava aberta, mano. Opa. Opa, velho. Como assim? Tá, beleza. A chama, então, vamos vazar, mano. A gente vai entrar aqui agora. Pegar aquele outro baú ali embaixo. E aqui é o seguinte. Pra lá vai tá fechado, né? Se eu não me engano. É, pra aqui acho que vai tá fechado. Opa. Não tá mais, ó. Já abrimos. E onde vai dar aquela janelinha, né, mano? Nossa, God. Mó corte de caminho maroto aqui, ó. A piseira. Acho que aqui vai ser a casa do Luthier lá, galera. Se eu não me engano, hein. É isso mesmo, hein. Pô, não. Porra de barulho é esse, mano. Aqui não é a casa do Luthier? É, aqui mesmo, ó. Então, a gente pegou a chave. Vamos ver o que tem aqui dentro. É aqui mesmo. Vou pegar o tesouro. O tesouro tá aqui dentro, mano. Só dar aquele bizu. Opa. Ouro. Muito bom. Tem mais? Ah, não. Opa, gavetinha. Vazia. Gavetinha troll. Esse bagulho estralando aqui, mano. Código? Ué. Vamos dar uma charada aqui, galera. Então, galera. Tem que ver aqui, ó. Acho que esses violões não tem nada a ver. Isso aqui pode ser uma pista. Mas a gente tem que dar mais uma vasculhada. A gente tem uma coisa aqui. Que a gente não observou, né? Não prestamos atenção. Opa. Happy Bridge Day. 27, 09, 17. Acho que é isso, hein? Só pode ser isso aqui, hein? 27 é o quê? 27, 09, 17, né? 27, 09, 17. Tem uns... Uns bosses ali na parede. Mas vamos lá. 27, 0, 9, 17. Oh! Pegamos a águia e pegamos o quê que é isso? Fuzil F2, carregador grande. Ok. Interessante, hein? Cadê o fuzil, mano? Aqui, ó. Equipar. Ah, fuzilzinho. Nossa, 13 balas, mano. Caraca, God, hein? Agora eu gostei, mano. Munição de Magnum. Projetos explosivos. Tem uma carne rara ali também. Beleza, e é isso, né? Acho que a gente pegou tudo. Não, casinha tá vermelha ainda, hein, mano? Tem mais alguma coisa aqui que a gente deixou pra trás. Ué. O que será que é, mano? Será que é algum diamante, algum bagulho, alguma parada? Ah, a gaveta aqui não tem nada. Aqui também. Também. Também esses quadros aqui suspeitos também não... A gente pegou. Opa. Ué. A gente pegou. O que é o que é que é? O que é o que é que é? O que é que é? O que é? O que é o que é? Em baixo aqui, não. Bom, galera. Esse aqui vai ficar pra trás porque... Opa. Mano, não sei, mano. Isso aqui tá difícil, hein. Realmente não sei Qual é que é das de aqui que ficou pra trás aqui, mano Não vejo nada aqui Brilhante no céu Pô, no telhado, no céu é foda Ah, mano, caraca Tava disfarçado esse aqui, hein, mano Nossa Diamantão disfarçadaço ali Parecia um bagulho do violão, mano Que loucura Vazamos, então, né Acho que é isso, pegamos ali também, beleza Vai faltar esse bagulho aqui, galera Mas aqui acho que não tem como, né, a gente avançar aqui Ainda, eu acho, a porta ali tá fechada E... e é isso, mano Vamos seguir ali Pro feto ali de quatro asas Que a gente pegou lá na casa dos Benevientos Deixa eu só ver se não apareceu mais nenhum Uma parada aqui Acredito que não Ah, apareceu sim, ó Ah, pá Vamos aí, galera Como é que a gente tem a cabeça da boneca ali, né Aí, ó Bonequinha completa God Será que isso aqui combina também? Não Interessante Aí, ó A gente não tinha passado aqui, tá vendo? Que bom dar aquele bizuço, né A cabecinha da boneca ia ficar pra trás aí, ó Tá Aqui E a gente já viu tudo Eu acho, né Ué Calma aí, galera Então vamos vir aqui, ó Aqui dentro a gente já olhou também Eu tinha confundido Eu jurava que eu tinha olhado ali Mas na verdade eu tinha olhado aqui, ó Bem parecido, né Ó, aqui a gente não consegue cair pra cá, tá ligado? Não tem um ponto de... Opa Aí, não tem como Ali é fechado Aí, aquela porta ali, galera Sem chance Não tem como ir naquela porta ali agora Aqui já pegou tudo também Vamos blazar, mano Vamos voltar lá no... Tem a lápide, né, galera Pode crer, mano Nossa, mas a lápide... Aí, ó A gente tem que ir lá na lápide, mano Vamos lá Ah, vamos lá rapidão Deixar nenhum tesouro pra trás Porque é o seguinte Esses tesouros, galera A gente pode vender, né E pegar muito ouro ali Pra gente poder fazer os upgrades aí Nas armas, mano Então é muito bom Sempre Pegar antes de avançar, né Vou dar uma aceleradinha aqui Mas era pra chegar lá rapidinho Não é aqui Tô buscando Estou buscando É aqui, ó Puta, mano Fala que aqui é um rolê da porra, mano Esse pará vai vir bicho aqui ainda, hein Certeza Ó, ó Olha os barulhos estranhos Já Ó Mais uma gaiola Essa gaiola não tava aqui Eu fico bem em choque aqui, mano Porque esse lugar aqui é sinistro, mano Só vazar, galera Só correr que nem louco aqui Caralho Eu quero que o bagulho é um rolê, mano Espero que dê alguma coisa de interessante, né Alguma coisa de útil Porque, porra Dá todo esse rolê aqui Pra chegar lá e não Desenrolar nada É um bagulho mal besta É foda, mano Opa, tem um bicho aqui, hein Tem um bicho novo ali, ó Vamos lá matar esse bicho aqui, mano Eita porra Dá logo um de rifle nele Caraca, mano Uma pedação de bife aí, ó Da hora Tá continuando avançando aqui Pra cá, né Pô, não Ele é fechado, porra Ah, tá certo Ó, pros pendurados Que isso, mano Eita porra O que é que é isso? Nossa Corre, filho Caralho Que tamanho do bicho, mano Caralho Que que é isso, mano? Ah, mano Não, bicho assim Sai Caralho Caralho Olha o tamanho desse bicho, mano E agora? Fodeu, velho Caralho 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 Cara Eita pô, bicho pula! Eita pula! Tá resistente! Porra! Puxi! Aê! Travou! O bagulho travou! Puta que pariu... Eita pota! Não vou me mirar mano! Que isso, mano É imortal essa porra Ah, morreu, mano Caralho Quase fiquei sem bala, mano Machado de cristal gigante Putz, aqui deve valer uma grana, hein, mano Nossa, mano F total, rapaziada Que loucura Nossa, tinha bomba, mano Dava pra fazer bomba, mano Calma aí que eu tô sem média aqui, mano Caralho, o pai ficou como? Agora ficou em choque, mano Nossa, velho Que doideira, mano Dá mais um, né, mano Ainda bem que pelo menos de bala tem Bagulho pra caralho, velho Vamos dar aquela carregadinha marota aqui, galera Bala de pistola tem bastante, né Porra Aqui, ó Colocar um pedaço da lápis aqui Vamos ver o que vai O que vamos ganhar aqui, né Espero que seja alguma coisa interessante Calice Tu não sei o que lá, mano Putz aqui, pai A gente veio aqui pegar um calice, mano Tá de sacanagem, velho Não, esse aqui deve valer muito, mano Na moral Nossa, espero que isso aqui Mano, vale muito Deve ter que valer muito dinheiro isso aqui, mano Na moral, velho Putz aqui, pai Eu suei, rapaziada O bagulho foi foda, hein Achei que o bicho não ia morrer, não Acabar as balas, o bicho não ia morrer, mano Opa Achei que era uma erva aqui, mas É uma erva, mas é uma erva murcha Vamos voltar aqui rapidão Sair desse lugar maldito aqui, mano Um lugarzinho tenso Vamos lá no duque agora Vender essas paradas tudo aqui Vê se tem umas balinhas pra comprar, né Porque, porra Quase zerou as balas ali, mano Isso é louco Caralho, matamos um gigantão de 3 metros de altura, velho What the fuck, mano Que tenso aí, galera Comentem aí o que vocês estão achando da série Se vocês já jogaram Resident Evil Se não jogou ainda Tá pensando em comprar o jogo Mas tá naquela dúvida Comentem aí Deixa no comentário aí o que vocês estão achando Se estão curtindo a série Que eu vou estar respondendo geral e na medida do possível, beleza? Recomendem jogos também, galera Se quiser recomendar jogos pro canal também Recomendem aí jogos Que depois eu vou estar dando uma bizu E quem sabe eu não traga, né Alguma coisa aqui depois Alguma recomendação, né Uma gameplay de alguma recomendação aí pro canal Comentem aí Deixem um comentário de vocês aí que É sucesso Vamos lá, vamos abrir o... Vamos ver o que o duque tem pra nós aqui De novidade Mano, eu vou pegar essa receita aqui de mina, mano Porque é o seguinte Essa mina, ela é... Ela é boa, mano, essa mina, mano Leme Comida é vida Leme 19 Tá Essa joia aqui, galera Eu não vou vender ela não Porque eu acho que ela deve equipar alguma parada, mano A boneca... 20 mil a bonequinha, galera Aí, ó 14 mil 18 mil Calis, tá bom, mano 18 mil é God, mano Aí, 82 contas a gente fez Cozinhar aqui, galera Vamos ver A gente tem ali Deixa eu ver Não desista ainda Olha, falta mais duas carnes, mano Uma carne de aves e uma... Pra gente finalizar aqui Consigo fazer todo tipo de modificação em armas Por um pequeno... É, a gente tem que pegar... Opa, a bala de... Vamos pegar umas balas aqui, mano Aham? Não, de pistola não, né, mano De pistola tá suave, né? Aí tem mina, tem bomba também Medizinho, acho que não precisa Espaço também, acho que tá bem safe de espaço, né Por enquanto É isso Sem muito o que fazer É tudo um investimento, Ita... Melhoria também, não liberou nada Então, vamos guardar essa grana aí, né Até a próxima É, a gente tá bem tranquilo de espaço, mano Acho que não tem necessidade, né Ah, é valiosíssimo Esse aqui pode ser vendido, mano Ah, sim Acho que tava na dúvida Daquela pedrinha, mas não, ó Ele é valiosíssimo Pode ser vendido aí de buenas Avise-me se encontrar alguma coisa de valor Tá, vamos lá, galera Vamos entrar aqui, então, ó A gente liberou aqui, ó Vamos ver o que nos aguarda aqui, né Parte nova do mapa aí O que é isso? Tá, porra Puxa o cara aí É um lobisome mutante, mano Gigantão O que é isso? Os ferimentos são graves Não vou durar muito mais Consigo ouvi-lo Se mexendo lá fora Mal notou os tiros que eu dei Parece que está brincando comigo Não Não é lobo Só que eu não vou me entregar, não Se chegar ao moinho d'água Dou um jeito Consigo te proteger Tão perto Droga Que frio As pernas não funcionam Desculpe Luisa Desculpe por tudo Ixi, morreu Falheceu Falheceu Caralho, vai dar nenhuma balinha aí, mano Porra Joguei miserável, hein Cadê o bicho? Pô, eu tinha uma bomba aqui Não tinha não? Eu tenho, caralho Jogar a bomba nesse filha da puta, mano Olha ele lá Porra, o bicho vem com vontade, hein Nossa senhora É Vou mandar um sanguinho aqui, galera Senão vai dar ruim Mano, o bicho é muito rápido, velho Ele é muito rápido e é muito forte, mano Morreu? Ah, morreu, mano Um macetezinho maneiro aí, ó Eu errei aquela bomba ali ainda Foi bad total, mano Olha, as 10 balinhas lá Foram, foram boas, hein, mano Valeu a pena comprar aquelas balinhas Puta que pariu, velho Caraca, agora vai começar a vir uns lobão gigante agora Fudeu Bom, galera Bom, galera, área nova do mapa aqui, ó Opa Porta tava fechada aqui, ó Olha que brisa, mano Se matando pra vir aqui Eita, moleque Eita, moleque Nossa, logo uma bazucona É isso mesmo? Nossa, é isso mesmo, ó GM-79 Lança granadas Tiro único God Será que eu já equipo ela, galera? Acho que não, né Ela nem tem muita bala, mano Acho que nem compensa Acho que nem compensa, né Vamos dar aquela organizadinha básica aqui Padrão Pegamos mais uma granadinha O quê? Opa Mais uma gásua Interessante A gente tem duas agora, hein Ali, ó Mais um tesourinho ali God, galera Galera, tem que ficar atento nessas galinhas Tem uma galinha ali, tá vendo? Tem que ficar atento Porque a gente precisa pegar essas carnes aí, mano Pra Poder dar aquela avançada marota Vamos lá, né Ela já logo A gente aproveita que a gente já tá aqui A gente tem bastante área pra explorar aqui, né Mas acho que ela fica aqui, ó Não Elas estão desse outro lado aqui, ó Escutando barulho? Deixa eu ter que dar o... Nada aqui Eu não quero fechar o bagulho, véi Sério que não vai ter nada aqui, mano? É Já Opa, aqui embaixo tem coisa, hein Embaixo tem algum Opa Ah, é só uma paradinha Puta, não dá pra... Será que dá? Não é a roda Não, mano Não dá pra pegar essas galinhas aqui ainda não My bad Tá aí agora Acho que tem que vir aqui pra baixo, né Só tem aqui pra baixo pra vir A gente já vai escolher tudo aqui, galera Vamos continuar descendo É descendo É descendo Descendo o rio Sério, mano? Que vai vir outro bicho daquele? Eu não boto uma fé, não, mano Que que é isso, mano? Que loucura Dá pra quebrar, hein Parece que temos dois caminhos aqui, mano Isso aqui dá pra quebrar? Não Só temos um só Escutaram uns bichos aqui, mano? Uns barulhos estranhos Pra cá mesmo, mano Dá aquele bizu, né, galera Tá lá em cima Porque, mano Parece que não tem nada Que é isso, mano? Uns catarrão gigante Era pra subir aqui, mano? Me subindo aqui, metendo um louco Nem sei se era pra subir aqui Acho que sim, né Provavelmente aquela porta ali deve estar fechada Os porquinhos aqui Eu vou meter uns Os tirão de rifle, galera Que é mais rápido Bem no cu Toma Batemos dois suínos aqui, ó Top Os vegetarianos que me perdoem Mas Só lamentos Baconzinho é God, mano Deixa eu dar pra abrir aqui agora É, tava fechado Aqui também tá fechado Então tá Opa Mais um bumbuzinho aqui, hein, galera Interessante Interessante A gente tem que continuar avançando aqui, né E encontramos um safe aqui Maroto Galera, é o seguinte Só ver se não tem nada aqui Opa Foto de um animal raro Hum Vamos ver essa foto, mano Ele já pegou? Ah, já pegou, galera Aquele porco da janela Que a gente pula a janela lá, ó Porco branco Já matou esse porco, já Então, galera, é o seguinte É... Vou finalizar por aqui, né Aproveitar que a gente encontrou esse safe aqui A gente já avançou bastante A gente deu de uma bela de uma avançada aqui Tá vendo? Como vocês podem ver A gente tem uma parada aqui, né Que tem que colocar a bolinha lá Pra gente poder pegar o cristal ali A cadeira de cristal E no próximo episódio A gente vai continuar explorando aqui Essa nova área do mapa E vamos ver onde a gente vai levar Provavelmente vai aparecer um terceiro boss Espero que sim, né E é isso aí, galera Vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Mais esse episódio de Resident Evil Lembrando Deixa aquele likezinho aí Maroto, galera O like de vocês é muito importante E ajuda bastante aqui O nosso trabalho Se possível Compartilha aí também Com seus amigos Nas suas redes sociais Isso ajuda com que a gente Alcança mais e mais pessoas Eu super agradeço De coração E se você é novo no canal Não é inscrito Inscrevam-se E ativem o sininho Pra vocês não perderem Nenhuma notificação Das novidades Que vão sair em breve Aí no canal E de Resident Evil Village Também, obviamente Beleza? Vou finalizando por aqui Mais esse episódio, galera Até a próxima Um forte abraço E eu fui!